Deputado Kim Cantaguiri. Senhor Presidente, senhores deputados, eu subo essa tribuna hoje, primeiro para comemorar duas vitórias fundamentais para a educação brasileira, que foi a aprovação de oito destaques, oito emendas na lei de diretrizes orçamentárias, e eu chamo a atenção para duas delas. As oito foram aprovadas por toda a Comissão de Educação e apresentadas por diversos membros. Uma delas prevê que o investimento nos institutos federais e nas universidades federais tem de ser, no mínimo, aquilo previsto na lei orçamentária de 2022, corrigido pela inflação. Isso é fundamental para manter a qualidade, para manter o funcionamento das universidades brasileiras, principalmente nesse momento de dificuldade de retomada de crescimento econômico, e que a gente precisa investir cada vez mais em pesquisa e em desenvolvimento, e mais, em manter e recuperar o prejuízo que nós tivemos durante a pandemia, de milhares de alunos que muitas vezes tiveram de abandonar a universidade por falta de auxílio, por falta de bolsa, por falta de condições mínimas de estudar. E uma, inclusive dos destaques que apresentei, foi para que a bolsa de permanência de R$ 400,00 fosse reajustada, já que esse reajuste não acontece desde 2013. Outra emenda que conseguimos também aprovar na Comissão Mista de Orçamento, garante que os recursos do ensino superior, do ensino técnico profissionalizante, do ensino básico, do ensino infantil e da educação infantil, e das estatísticas e avaliações dos indicadores, e também da educação especial, não vão poder ser contingenciados em 2023, como nós vimos no orçamento de 2022, infelizmente um corte de R$ 7 bilhões na educação brasileira, no momento em que a gente deveria estar fazendo o contrário, investindo ainda mais, principalmente na educação básica, para retomar esses números de triplo de evasão escolar, de 40% de analfabetismo infantil, enfim, o cenário caótico que se encontra a nossa educação de hoje, sem planejamento, passando pelo quinto ministro da Educação e ainda acabando com o planejamento orçamentário da educação básica e do ensino superior. Essas emendas foram aprovadas na Comissão Mista de Orçamento, mas infelizmente, senhor presidente, não foi só isso que foi aprovado na Comissão Mista de Orçamento. Também a impositividade das emendas do Orçamento Secreto, das emendas de RP9. Nem em regimes parlamentaristas o Parlamento tem tanto poder sobre o orçamento de um presidente da República. O próximo presidente da República, se a LDO for aprovada como está hoje, se ele quiser colocar uma placa numa praça, ele vai ter que pedir o amém para o relator do orçamento e para o presidente da Comissão Mista de Orçamento. Isso acaba com planejamento de políticas públicas, isso acaba com a governabilidade do presidente da República, isso deslegitima o projeto de qualquer que seja o próximo presidente eleito e faz com que o Congresso sequestre uma função que não é sua. E mais do que isso, uma distribuição que não tem critérios, uma distribuição que é absolutamente desigual entre parlamentares, privilegia aqueles que têm mais poder e influência no Palácio do Planalto ou com o relator e o presidente do orçamento e faz com que a gente perca a nossa capacidade de investimento. A nossa capacidade de investimento hoje está em 2%. 2% não é nem o suficiente para a gente fazer a manutenção da infraestrutura que a gente tem hoje. Escutem o que digo nesta tribuna hoje. Nos próximos quatro anos nós vamos ver desastres, nós vamos ver desastres naturais sendo causados e desastres em acidentes, em rodovias, em ferrovias, em portos, em aeroportos, em barragens por falta de manutenção. Nós não estamos investindo sequer aquilo que é necessário para manter a infraestrutura que nós temos hoje. O ideal seria investir mais do que o dobro do que isso, 5,5% do PIB. A China, por exemplo, investe 15% do PIB e nós estamos estagnados em 2%. O menor índice de investimento em relação ao PIB da história de todo o Brasil. E isso vai condenar pessoas à morte. E isso vai acarretar acidentes na infraestrutura que nós já temos hoje. E graças ao engessamento do nosso orçamento que não vai poder ser investido, que não vai poder ser revertido em retomada econômica, que não vai poder ser revertido em redução de imposto, que não vai poder ser revertido em educação, que não vai poder ser revertido em saúde ou em qualquer política pública que o próximo presidente da República escolher. Não interessa qual é a próxima prioridade do presidente da República. Essa prioridade não vai ter orçamento para ser cumprida, porque este Congresso Nacional, via lei de diretrizes orçamentárias, está institucionalizando compra de voto de parlamentares e fazendo com que nós estejamos absolutamente subjugados às vontades do presidente da Comissão Ministra de Orçamento, do futuro presidente da Comissão Ministra de Orçamento e do futuro relator do orçamento. Enquanto a gente tem cortes em áreas fundamentais, tabela SUS absolutamente defasada, uma consulta, a União, o Governo Federal repassa 10, 15 reais, enquanto a consulta na realidade custa 200 reais, e a gente deixando 15 bilhões de orçamento secreto. Na educação, um corte de 7 bilhões de reais, universidade não conseguindo pagar a conta de luz, tendo que paralisar pesquisa de vacina, tendo que paralisar pesquisas premiadas internacionalmente, e a gente mantém os 15 bilhões de reais de orçamento secreto. A fome atingindo 30 milhões de brasileiros. A fila do Auxílio Brasil, porque falam muito sobre a concessão do auxílio, mas falam pouco sobre a fila do auxílio e sobre as pessoas que hoje estão passando fome, porque não conseguem o acesso ao benefício. Enquanto isso, tem 15 bilhões de orçamento secreto, parados ou então sendo enviados, muitas vezes para obras que sequer nunca vão terminar. Um escândalo recente que nós estamos investigando na Comissão de Educação das Escolas Fantasma. O Ministério da Educação vai lá, manda 5 mil reais para uma obra de 150 milhões, e o deputado aparece lá no outdoor dizendo que trouxe 150 milhões para a cidade. Aquela escola nunca vai sair do papel, aquela universidade nunca vai sair do papel. E aquele dinheiro foi jogado no lixo só para dizer que um deputado levou uma emenda que nunca existiu para o Estado dele para ele se reeleger nessa eleição. E é com este parlamento, com deputados reeleitos de emenda fantasma, que nós estamos financiando, tirando o dinheiro dos mais pobres, tirando o dinheiro de quem passa fome, tirando o dinheiro de quem justamente menos poderia dar o seu dinheiro, fazendo um programa, um verdadeiro programa de transferência de renda do mais pobre para o mais rico para institucionalizar a compra de voto, perpetuar no poder os líderes mais influentes desta Câmara dos Deputados e perpetuar um ciclo vicioso de miséria e de desigualdade social. Não interessa a ideologia política ou partidária dos parlamentares que me escutam hoje. Todos devem consensuar que nenhum país do mundo se desenvolveu sem que o presidente da República tivesse autonomia para desenvolver suas políticas públicas, sem que o primeiro-ministro tivesse autonomia para desenvolver suas políticas públicas. Tive a oportunidade, recentemente, de conversar com membros do parlamento japonês e quando eu falei sobre a existência deste orçamento e de 15 bilhões que vão diretamente para indicações de parlamentares sem qualquer transparência sobre critérios de distribuição, o parlamentar japonês me perguntou quantos foram presos nesse escândalo. Porque isso é absolutamente impensável num país civilizado, num país decente. Nos Estados Unidos, esse tipo de prática é chamado de pork barrel, barril de porco, porque é uma prática absolutamente abjeta e rejeitada, mesmo num sistema de voto distrital em que o parlamentar representa regiões e precisa levar recursos para suas regiões. É isso, é assim que é visto no mundo a prática que esse parlamento quer aprovar na lei de diretrizes orçamentárias, como barril de porco, como coisa de organização criminosa, como coisa que não aconteceria jamais, jamais, em nenhum país que se diga sério, em um país que queira sentar na cadeira dos países desenvolvidos. Próximo item da pauta é um PDL para a OCDE colocar um escritório aqui no Brasil. Vocês podem ter certeza, enquanto a gente mantiver esse tipo de prática, a gente vai ficar anos luz da OCDE, o Brasil nunca vai passar pelo crivo dos parlamentos europeus, nunca vai passar pelo crivo dos parlamentos de países desenvolvidos, enquanto esse tipo de prática, que sequer é medieval, porque é mais retrógrada ainda, que acho que precisariam voltar no tempo para inventar uma coisa tão retrógrada. Não existe em nenhum país do mundo, mas infelizmente a gente está aqui e a gente é refém disso. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.